E fala pessoal, tudo bom? Gente, mais um vídeo aqui no canal A gente deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha aí Gente, tem aqui um item novo no Roblox Que é esta coroa aqui, ó Essa coroa aqui, ela custa 40 Robux, tá? E o que que ela serve? Ela, você só funciona Você só pode pegar ela pelo celular, tá? Aqui tá falando que eu tenho, porque eu fui no meu celular Coloquei na minha conta, fui lá e peguei esse item Essa coroa aqui, ela muda de cor para azul e vermelho, tá? Ah, Gustavo, e como? E o Roblox, ele fez esse item aí, tá? Ele vai ficar até dia 11, até dia 11, ó Do 2, até dia 11 de fevereiro E esse item aqui, ele foi feito para esse jogo aqui, ó Que tipo, no lobby vai tá amarelo Quando você for inocente, vai ser azul Quando você for o pegador, vai tá vermelho, entendeu? Então é só isso, tá? E quando esse item acabar, eu acho que ele pode ser limited Ele pode ser limited ou ele nunca mais pode existir Ele vai ficar na lista de itens, né? Que foram... Que acabou, né? Itens... Esses itens aqui, ó Cadê? É... Itens não disponível, né? Porque eu esqueci o nome Itens não disponível Ou você pode conseguir pegar ele Só que ele vai ser mais caro O item E você não vai ter mais a opção Porque se eu ir no jogo Vai ter lá pra mim equipar O negócio, tá? Mas se você quiser Eu faço um vídeo aí Falando desse item aí Se você quiser Eu coloco aí E gente, eu vim aqui falar Do... Do uma Black Fighter Normalmente não é Mas é o dia dos presidentes E do... De... De 2019 Só que esse dia aí Dos presidentes É nos Estados Unidos, tá? O Roblox Eles começam de 16 Até dia 19, tá? Porque, ó Começa de 16 Até dia 19 E vem vários itens Vem itens Com mais barato Itens novos Entendeu? E aí, ó Tem alguns itens E olha essa animação Ninja Eu vou pegar Robux E eu vou pegar Essa animação ninja De 400 Ela é 750 Vai pra 400 Eu vou pegar Esse daqui, ó 250 E... Só Se vim Ó Esse daqui, né? Também tem o Big Se vim a... É... A cabeça A cabeça De Nub Essa... Essa... Eu não sei se A cabeça de... Ah, ó Nub Bi Big Roblox Se vim essa cabeça Cabeça aqui Eu também vou pegar ela, tá? Que ela é legal Ela veio na Black Fighter Só que, tipo Lá pra eles É o dia dos presidentes Para nós Vai ser, tipo Uma... A segunda Black Fighter Porque, tipo Vai ter essa E tem a do final do ano Entendeu? Então vai ser Tipo duas assim Aí Eu vou fazer as contas, né? Daí, ó Essa daqui Vai ser 750 Vai estar 400 Pode estar Um pouquinho mais Uns 500 Ou pode estar Menos Do que 400, né? E... Tipo Vai vir um montão De coisas Na... Vamos dizer Nessa Black Fighter Esse item aqui, ó Ele não tá disponível, tá? Mas ele vai estar E não só ilhas Porque também vai ter Outros itens, tá? Não vai ter só Esses itens aqui, ó Não vai ter só Esses itens Porque, tipo Esse daqui Ele é 1000 Ou 2000 Vai estar 500 Esse daqui Ele já tem Esse item aqui Ele já tem Só que ele vai estar Mais barato Tipo, ó Vou mostrar o original Eu vou copiar O nome Eu vou vir aqui Ó Tá 5000 Vamos ver Ó Ela é tudo azul Ó Esse beer Ah, então Esse item aqui Ó Esse item aqui 5 mil Robux Tá? Mas pode ter mais Pode vir A vermelha A azul A verde Entendeu? Vai vir um montão De itens Aí, tá? Então É tipo Uma Black Fighter Como que eu já falei E... Daí Eu só tô fazendo Esse aviso aí E essa skin pirada Vai estar 125 Robux Tá muito barato Esse Peguei Essa rosquinha aqui Né? 25 Tem algumas Que já tem Né? Mas vai mudar Né? Essa daqui É 750 Também Vai estar 400 Esse daqui Ele vai estar 50 Só que ele já é 50 Esse daqui É 2000 Esse daqui É o mais Eu acho Eu achei O mais bonito E o mais barato Né? Daí Depois é esse daqui Né? Só que esse daqui É 20 mil Robux Aí já é Bem caro Né? Então Vai vir um Muitão de coisa Ahn Daí Se você não tem Robux Pega aí Tenta pegar Alguns aí Que tipo Pegou a camisa Patrociador E eu Tô guardando Ó Tem 500 Robux Aqui Mas daí O que eu vou fazer Com os Robux Vou pegar Os itens Daí Eu vou Adicionar Mais um pouquinho De itens Na conta Porque Vale a pena Né? Até que É Vale a pena Você vai ter Itens Né? Vai ter itens Não disponível Só que também Você precisa Pegar o item Né? Ó Aqui fala Ó Histórico De venda Foi trazido De volta A durante Do dia Dos presidentes Do dia De 16 de fevereiro Entendeu? Então Vai ser tipo Um evento Um evento Black fighter Para nós E pra eles É o dia Dos presidentes Mas Vai começar Dia 16 Ó Sábado Até dia 19 Terça-feira Então Ó Ainda tem Tempo Aí Ó Estamos no dia 27 Amanhã Começam Minhas aulas E um aviso Aí Né? Porque Tipo É O Azimo Ele vai começar A Postar Coisa Da atualização Amanhã Tá? Amanhã Ele já Vai Começar Esse aqui Ó Amanhã Então E se eu não For o primeiro Youtuber Tipo Eu primeiro Posto tudo No Discord Em aviso Ou notícia Que é isso Todo mundo Sabe E daí Depois Eu posto O vídeo Então Se você tiver No Discord Cês vão ver Primeiro Antes De eu fazer O vídeo Entendeu? Ou Se eu Azimeira Colocar Alguma Alguma Coisa Da atualização Quando eu Tiver Aula Eu não Vou Poder Fazer Vídeo Né? Mas Tipo Eu Vou Ser Não Sei Mas Tipo Se vocês Sabe É só Matar As primeiras Pessoas E gente Esse Daí Né? Eu Vou Falar Para Black Fighter Esse Daí Da Black Fighter É o Vido No X Marcelo Tá? E Tipo Vamos Dizer Que Eu Tô E Eu Não Tô Copiando Mas Daí É Bom Porque Só Ele Fez Esse Vídeo Por Enquanto Né? Abaixo Aqui Né? Só Ele Fez O Vídeo E Muita Pessoa Que Tá No Meu Canal Não Conhece Ele Isso Daí É Bom Porque Já Que Não Conhece O X Marcelo Vai Vai Sabendo O Que Tá Acontecendo No Roblox Né? Vai Sabendo As Pessoas Vão Pegando Mais Robux A Gente Vai Divulgando Roblox Vamos Lá Ó Será Que A Gente Consegue 500 Ó Eu Quero Ver Se A Gente Consegue 500 Inscritos No Final De Fevereiro No Final De Fevereiro Eu Quero Ver Se A Gente Consegue 500 Inscritos Vão Lá Ó Só Divulga Aí Ó Eu Fez Esse Vídeo Aí Esse Vídeo Saiu Ontem E Né? É Que Eu Tô Fazendo Esse Vídeo Dia 27 Né? Vão Vê Aí Eu Respondo Aí Alguns Comentários Você Pode Deixar Aí Que Eu Faço Coloco Coração Zinho Alguns Eu Respondo E É Só Isso Tá Vai Ter O Evento De Pizza Né? Porque O Evento De Toys É Esse Daqui Né? Mudou O Evento O No Do Evento De Toys Para Poderes Né? E Tipo Não Vai Vim Tá? Porque Esse Daí É Ó O Roblox Eles Podiam Adicionar Esses Itens Aqui Né? Porque É Tudo Aver Com Toys Só Que Vim No Evento Só Que Não Veio Porque O Roblox Quer Dinheiro E De Mão De Jovem Por Aqui Toma Que Estão Gostado Deixa Like Se 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 Não Compartilha Tem Uns Dois Anos Antes Antes Aí E Gente Foi Isso Fui Com Deus E Tchau Fui